Ok. O papai é o mais doce do mundo. O papai é o mais bonito. O mais inteligente. O mais esperto. O mais gentil. Ele é meu super homem. O papai quer que eu vá bem na escola. O papai é ótimo, mas... Ele mente. Ele mente sobre ter um emprego. Ele mente sobre o teu dinheiro. Ele mente que não está cansado. Ele mente que não está com fome. Ele mente que nós temos tudo. Ele mente sobre a sua felicidade. Ele mente por causa de mim. Para eu viver melhor, eu amo meu papai. O futuro de uma criança vale todo sacrifício. Busque mais da vida